Música Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Mandelão, favelão, onde as puta vai no chão Senta pros menor, que tá de peça na mão Senta pros menor, que tá de peça na mão Senta pra ele, que tá de peça na mão Senta pro MC, que tá de peça na mão Mandelão, favela, onde as putas vão no chão Mandelão, favela, onde as putas vão no chão